E aí, meu brilhista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje, começando a jornada rumo a São Paulo Tô aqui na rodovia Aérea de Peneto, esperando o ônibus pra ir pra Ayacaju, que é a primeira parada Pra a missão, né? E participar do evento de lançamento do Realme 11 Pro Plus Então, tô aqui com essa carinha de sono, são exatamente agora 5 horas e 36 minutos O meu ônibus está previsto pra sair às 6 horas E a chegada estimada em Ayacaju vai ser às 10 da manhã Sendo que o meu voo, né? Hoje é segunda-feira, o meu voo vai ser na terça-feira E tô na expectativa, né? O filme do ano passado, pra quem não viu ainda, tá passando por aqui Tá passando pela minha cabeça Mas dessa vez, tô torcendo que tudo vai dar certo e estaremos lá pra conhecer a galera Fazer um collab muito legal e conhecer mais sobre esse carinha Com a galera que entende dele, que é justamente o time da Realme Então, vamos embora Buscando a minha poltrona Uns 16, 14, 17, 18 Cheguei E vamos agora nos acomodar Ó, ônibus tem água Já dá uma salvada aqui Ainda tá bem cedo Primeiro a entrar no ônibus E vamos lá Agora eu tô aqui em pró-friar O ônibus fez uma pausa na conveniência Peguei um cafezinho pra dar uma acordada E vamos simbora Um tempo na estrada Tava um pouco chuvoso Nublado, mas aqui tá fazendo um sol bem bonito até Aproveitar pra mostrar o HDR do Razer 40 Ultra em ação E é isso Esperar aqui mais de 10 minutinhos Seguir viagem E vamos simbora Então, modo grafista Bacana Muito colorido Muito verde Bem fresco aqui Muito bacana Aqui a áreazinha externa De convivência Também Ainda tá aqui com resquícios de festa junina Você vê aqui É muito verde Mesinhas coloridas Aqui em cima Aqui em cima tem alguns quartos Também Ali é a parte da sala de TV Pra convivência também Aqui em cima são alguns quartos Lá atrás ficam os quartos coletivos Que é onde eu tô Aqui é uma mesinha de piquenique Tudo Deixa eu mostrar aqui do lado Que eu ainda não vi Corredorzinho ali pra banheiros E aqui é onde eu tô Por enquanto trabalhando A mesinha de refeições Café da manhã Tudo mais E aqui o meu PC da firma Pra trabalhar Inclusive Hoje 31 Amanhã dia 1º de agosto Eu tô completando um ano O cargo Que eu tô fazendo O cargo que eu tô fazendo Tô completando um ano No cargo Que eu estou exercendo Que é de analista de comunicação Na empresa de saneamento Aqui do estado Então um marco bem importante E Celebrando nessa ocasião especial Do evento Então continuar os trabalhos aqui Não sei se eu vou sair À noite pra jantar Ou se eu vou pedir algo Mas Caracaju Deu uma voltinha aqui já Tá bonito Tá bacana Não sei se eu vou fazer um diazão de sol E vamos embora Não sei se eu vou fazer um diazão de sol Tchau Não sei se eu vou fazer um diazão de sol Não sei se eu vou fazer um diazão de sol Então Não mudou muito Não mudou muito O que a gente fez esses dias Mas é isso Vamos lá Vem aqui O portão Tá aqui 10h40 Tá lá 10h40 Guarulhos 10h40 No portão 3 Então é isso Já tô com meu cartão de embarque Agora é só esperar A hora do jogo E agora Chegou a hora De ir pra o avião Ele já tá ali na frente Que beleza E já comecei com o primeiro Na que o Orquim Aqui pra evento Estamos aqui Com o Rodrigo Vieira Do canal RSSV Rodrigo Esse take aqui É pro vlog completo No Youtube Tá cá Então se apresenta aí Pra galera que não te conhece ainda Que eu acho difícil Ver se eu sou bonito primeiro Aparece óculos aí Que você tá no live Que a gente se mete Meu querido Turma Siga lá meu canal Arroba RSSV Aqui no Youtube Encontrei aqui Com essa figuraça Que eu não conhecia De rosto ainda Mas tamo aí É muito bom o evento Por causa disso Principalmente até E vamos lá Agora rumo a Guarulhos Pra depois Às 7 da noite Irmos conhecer Em primeira mão O lançamento Do Realme 11 Pro Plus E vamos lá Latam Ajuda dessa vez Latam Tchau 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 2 minutos para o início do evento e chegou a hora triste aqui para mim que eu vou devolver o smartphone então vou formatar ele aqui já fiz o backup das coisas no computador e vou formatar né para devolver eles é adinho para o nosso querido Bernardo Kianca e acompanhar o que vai rolar de novo no evento né preço ver a exposição das fotos e tudo mais então é de formatar e agora a gente se vê no evento então galera agora indo para o evento da Realme estamos aqui com o bonde dos criadores de conteúdo e daqui na frente ó temos aqui o Rodrigo RSSV temos um ronde onde Alves o Zé Júnior ali na frente o Gabriel Romero e o barba então é aí ó o bonde dos criadores indo para o rooftop aí a língua onde vai acontecer o evento da Realme então vai já então pessoal estamos chegando no evento da Realme olha só recepção já está aqui presente e vamos lá vamos chegar e entramos vamos lá tá 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 friozinho hoje ainda bem que eu vim de jaqueta então pessoal passando aqui para mostrar o que é legal feita com o Realme.proplus no modo 4x usando o novo fio com calvaria presente nele que tem justamente a colaboração com o Aluna e tudo né e aí e e aí e e chamaram a gente para a principal do evento agora onde vai rolar apresentação e lá vamos nós hein olha só chegando e olha só que legal E vamos acompanhar a apresentação agora. E vamos ao passo a passo. E vamos ao passo a passo. Não podia ser menos. E o preço é de apenas R$ 4.499,00. E comprando as próximas coisas eventuais, vai levar esse aparelho para casa. Com apenas R$ 3.999,00. E ainda leva-te para R$ 1.299,00. Então pessoal, a apresentação acabou de acontecer. O lançamento do Realme GT. Realme 11 Pro Plus do Realme C53. Os preços foram revelados. Você já conferiu aqui os flashes. E agora eu estou aqui na área de experimentação. Olha só, nosso querido Felipe, lá da comunidade da Realme. Dá um oi pro monografão de Felipe. Você está fechando o que, meu querido? Agora eu estou com esse cara do C55, porque essa versão preta dele... É o C53, né? É o C53, sabe? Aqui é o C53, ó. Fala aí, Felipe, o senhor vinha. Esse C53, ele é muito bonito. Ele é bastante rápido, tá? Eu vou descer o mundo que joga com ele. O Wild Rift, ele funciona muito, muito bem. Ele abre o tempo rápido e olha, joguem. Joguem a bateria dele, dura muito. Não vale a pena. É isso aí, agora eu vou dar uma experimentada aqui nos aparelhos também. E vamos continuar com o que não é mesmo. E vamos continuar com o que não é mesmo. E vamos lá. Pessoal, estamos aqui com o Realme 11 Pro Plus, mas esse não é o que eu estava. Esse é a cor Sunrise Beige, que é bem bonita também. Mas eu ainda prefiro o Aces Green, tá? Olha só. Muito bacana. E aqui a gente sabe, né? O corpinho de sempre. 512 de armazenamento, 12 GB de memória RAM, câmera de 200 megapixels e muita beleza. Essa tela curva, sensacional. E é isso. Mais um Realme aqui. Aqui no cantinho temos o C53, o pessoal está ali pegando para expor. Mas olha só. Muito legal mesmo. E olha só, galera. Deixei marcado aqui no evento que eu consegui vir. Pronto. Aqui, ó. Danta jambi, vamos grafando. Dessa vez, eu vim. Pessoal, eu estou aqui com o Zé Júnior. O problema é impossível. O Zé é do time Sunrise Beige. Para ele o Beige é o melhor, né? Ele é melhor. Bem melhor. E para mim, inegavelmente, o Aces Green é a melhor versão, a melhor forma, o melhor visual desse aparelho. E aí, qual deles você escolhe? Qual deles você levaria para casa? Com a Bahia de Sérgio, Beige, Beige. Pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Derek, com a Lu e com o Felipe. E conferindo aqui, ó, o poder dos 200 megapixels do Realme 11 Pro Plus. Lembrando que este moço aqui, ele é exclusivo. Por quê? Porque ele participou da ação global na comunidade lá da Realme. e foi um dos selecionados, um dos criadores globais selecionados para ter esse aparelho em primeira mão e produzir muito conteúdo. Então, Derek, quais foram os tipos de conteúdo que você produziu majoritariamente com esse cara? Eu cheguei a fazer algumas fotos urbanas, algumas fotos de paisagem, então, eu cheguei a mandar para eles um vídeo de unboxing e algumas fotos de unboxing também que eu cheguei a produzir. E estou produzindo ainda um vídeo tutorial sobre o modo, sei lá, que é um pouco focado só em astrobatral. E assim, se você fosse elencar uma função que te cativou de jeito, assim, que você, cara, mas me apaixonei por esse celular por conta dessa função, qual seria? O sensor de 200 megapixels, porque eu imaginei que o vídeo seria bom, mas a sensação do vídeo é que realmente tem uma câmera teleobjetiva naquela submersionada, eu fiquei realmente impressionado, e deixou o conjunto de câmera do aparelho muito mais versátil. Isso aqui é o smartphone com o sensor principal mais versátil que eu já usei. Vai de sensor principal a máquina, ela serve para vários tipos de fotomáticos, que é realmente absurdo. Então, senhoras e senhores, o Realme 11 Pro Plus. Pessoal, estou aqui, olha, no arrasto, junto com a galera. Olha só, Lu, Derek, Felipe. E o evento já terminou, agora está mais na fase social. Mas eu vou encerrar por aqui, porque é uma hora de catar o rango, né? Então, últimas impressões, galera, o que vocês acharam do evento? Olha, esse evento foi muito legal, principalmente nas câmeras, a gente vê que a Realme está se recuperando cada vez mais, e a gente fica feliz de poder fazer parte da resolução. Isso aí. Então, pessoal, segue todo mundo aí, ó, Felipe, depois vou deixar o arroba de todo mundo aqui, Felipe, Derek, e é isso. Um abraço, e até o próximo conteúdo, aqui no Novo Guerra. Tchau, tchau.